Vamos ver pra que que eu pago a internet. O padrinho da IA deixa o Google com ansiedade e se arrepender de ter desenvolvido tecnologia. Ah, tudo bem. O problema não é a inteligência artificial ficar inteligente. É a humanidade que tá burra, né? Um cara com cara de tarado, de tratamento sexual masculino. Eu não vou nessa clínica. Eu não vou. Olha a cara de tarado do médico. Aí esse cara vai ficar olhando minha benga pra ver se tem alguma disfunção. Ah, moleque. Isso é falta de porrada. Eu não vou nesse trem, não. Eu não vou nessa clínica. É, vamos ver aqui. As gêmeas idênticas se casam com gêmeas idênticos e tem filhos que são primos e irmãos por DNA. Parabéns! Parabéns! Então, se o marido da gêmea da esquerda trair o irmão com a gêmea da direita, e o marido da gêmea da direita trair o irmão com a gêmea da esquerda, então, o marido da gêmea da direita é pai do filho da gêmea da esquerda, assim como o gêmeo da esquerda é o gêmeo da direita, porque eles têm o mesmo DNA. E o filho da gêmea da direita é o filho da gêmea da esquerda, mas é filho do gêmea da direita que é o gêmeo da esquerda, que é casado com a gêmea da direita. Mas é marido da gêmea da esquerda. E o gêmeo da esquerda é avô do filho da gêmea da direita, mas é pai também, é irmã, tia, sogra e primo. Assim como o gêmeo da direita é o gêmeo da esquerda, mas o gêmeo da esquerda é filho do gêmeo da direita, que é o gêmeo da esquerda. O gêmeo da direita é pai da gêmea da esquerda, então E o gêmeo da direita é sogro e genro da gêmea da esquerda Assim como o filho da gêmea da direita não é filho do gêmeo da esquerda Mas o gêmeo da esquerda é pai do gêmeo da direita E o gêmeo da direita é o gêmeo da esquerda E a gêmea da direita é a gêmea da esquerda Eita porra!